No Salmo 6, 9, eu estou escolhendo um de muitas menções nos Salmos, Davi diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ou seja, ele não está falando de Deus fazer apenas algo que quis, mas está falando de Deus literalmente atender aquilo que ele clamou a Deus para que Deus fizesse. No Evangelho de João, nós temos algumas declarações que também não podem ser ignoradas. João capítulo 14, versículo 3, Jesus diz, E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo com declarações como essa. Ao olhar para as declarações da Palavra de Deus, no mesmo Evangelho de João, nós vemos outras afirmações, como por exemplo, João 16, 23, 24, Jesus diz, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ele não está falando mera e simplesmente de Deus fazer apenas o que quer. Mas ele está sinalizando que eu e você podemos alcançar de Deus algumas coisas que nós queremos, porque nos posicionamos para pedir. E Tiago diz, alguns não estão alcançando, é porque não pedem. Outros até estão pedindo, mas não chegam lá, porque pedem mal. Estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Mas o que a Bíblia está mostrando é que se eu e você fizemos a coisa certa, o jeito certo, nós podemos ver a ação de Deus e o sobrenatural invadindo as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. No entanto, não podemos negar que há uma relação muito forte na Escritura entre a oração e a vontade de Deus. É inegável. Não dá para desvincular essas duas coisas. Por exemplo, em Mateus no capítulo 6, no versículo 10, na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando, não uma reza, mas um modelo de oração. Ele nos ensina a dizer, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Pergunta, se a vontade de Deus se estabelece na terra sem oração, por que é que Ele mandou a gente orar para a vontade dEle ser feita? Nós estamos falando de uma simples encenação? Ou existe alguma relação entre orar e a vontade de Deus poder ser executada, poder se manifestar? Eu particularmente acredito na segunda opção e não na primeira. Uma outra coisa que nós não podemos deixar fora da equação é que orar alinhado com a vontade de Deus é garantida e resposta. Primeiro de João, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz o seguinte, essa é a confiança que temos para com Ele. que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então Ele diz, se oramos segundo a sua vontade, somos ouvidos. Se somos ouvidos, certeza que vamos alcançar o que é que nós estamos pedindo. Então, a oração que é feita segundo a vontade de Deus é um tiro certeiro. Passou, como podemos saber a vontade de Deus ao orarmos? Em primeiro lugar, o que Deus já revelou na Escritura. O que Deus já revelou na Palavra. Em segundo lugar, eu e você podemos lidar com questões que são de ordem personalizada. Não são detalhes, estão nas Escrituras. Quando Keryl estava grávida do Israel, nosso primeiro filho, estava se aproximando da hora do parto. Me lembro de um dia que eu estava no meu momento devocional, de oração com Deus. O Espírito Santo falou comigo, ore e jejue. Porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto do seu filho. A partir daquele momento, durante seis dias, eu não comia absolutamente nada. Eu fiquei em oração e intercessão contínua. Até que no sexto dia me veio o que eu chamo de um testemunho de vitória. Alguns dos crentes mais antigos, em especial do meio pentecostal, usavam uma expressão que é, nós vamos orar até chegar lá. O que é chegar lá? É aquela sensação. Alcancei, conquistei algo, né? E quando me veio aquele testemunho interior, foi quando eu parei de orar e voltei a comer. Quando chegou o dia do parto, houve uma grande complicação. E de acordo com os próprios médicos, meu filho só sobreviveu por um milagre, por algo que eles não sabem explicar. Agora, se Deus já queria fazer um milagre, por que é que me mandou orar primeiro? Em você, precisamos entender que até para fazer aquilo que Ele quer fazer, muitas vezes Ele sinaliza e nos chama a esse lugar de cooperação com Ele, através da oração. Mas quando oramos dentro da vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. E se é certo que Ele nos ouve, é certo que vamos receber. Então, além daquilo que já está revelado na Escritura, a única outra forma pela qual eu e você podemos ter certeza da vontade de Deus é quando o Espírito Santo nos dá um direcionamento mais claro e específico. Além disso, vamos colocar ainda nessa equação algo que volta e meia eu falo aqui. Eu sempre tenho dito que oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus o que a gente quer. Isso é uma parte da oração, mas não é a verdade completa. Porque a oração também deveria ser em contrapartida o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. A oração também deve compor na nossa vida um ambiente de rendição e de sujeição à vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus 26, 39, que no Getsemane o Senhor Jesus ora, o livro de Hebreus interpreta o que aconteceu no Getsemane dizendo que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então, quando lá no Getsemane nós lemos nos Evangelhos, Jesus dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Cálice no próprio ensino de Jesus fala de sofrimento. Ele basicamente está dizendo para Deus, se tiver um plano B que dê para evitar a morte por crucificação, vamos ativar o plano B. Contudo, seja feito não a minha, mas a sua vontade. A oração sempre tem que nos levar ao lugar da vontade de Deus. E se a nossa vontade estiver em colisão com a Dele, nós precisamos nos submeter à vontade Dele. Ou seja, até agora, o tempo todo, nós estamos vendo uma forte relação entre a oração e a vontade de Deus. Essa é uma das razões pelas quais as expressões de fazer lembrar do Senhor não têm papel informativo. Mas são um posicionamento de dizer, o Senhor já revelou a sua vontade na palavra e nós apenas estamos colocando isso diante do Senhor para que fique claro que não estamos orando fora da sua vontade. Entender que há uma relação forte entre a oração e a vontade de Deus é importante. Mas não apenas entender que Deus não vai atender uma oração fora da sua vontade. Isso também é verdade e tem que ser trazido para dentro dessa ideia. Nós temos orações na Bíblia que foram ignoradas. Um exemplo disso, o que você vê em 2 Samuel, capítulo 12. Depois que Davi comete o pecado de adulterio com Batseba, de homicídio de Urias, Natan, o profeta, é enviado a ele, expõe e denuncia o pecado dele, anuncia uma palavra de juiz dizendo, essas serão as consequências dos seus atos de pecado. E entre eles, Natan diz, a criança que foi gerada nessa relação pecaminosa vai morrer. Quando a criança adoeceu gravemente, Davi passa sete dias prostrado, com a cara no chão, jejuando, clamando misericórdia sobre a criança. Mas o quadro dela não mudou, porque Deus já havia sinalizado sua vontade. Diz, você pecou, o juízo está acontecendo, você vai colher o fruto que você fez. E a situação não muda. Embora seja o mesmo Davi, que lá no Salmo 6, 9, nós vimos ele dizendo, o Senhor atendeu a minha súplica e ele ouviu a minha voz. Aqui nós vemos Deus olhando para ele dizendo, nesse caso, você não vai ser atendido. Aliás, vamos tirar um exemplo pessoal só de Davi e vamos tentar ter um olhar mais abrangente, genérico. Provérbios 28, 9 diz assim, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, aqui a lei de Deus, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Ou seja, uma pessoa que está andando contrário à palavra de Deus, em deliberada quebra de mandamentos divinos, sua oração não só não será atendida, como a Bíblia diz, é abominável a Deus. Então é evidente que nossas orações têm um poder extraordinário dentro do escopo da vontade de Deus. Ou seja, orações fora da vontade de Deus não serão atendidas. Por outro lado, me parece muito claro também na Escritura, que a vontade de Deus, sem as nossas orações, também não será executada. Então, qual seria a razão pela qual Deus nos chama a orar pelo cumprimento da sua vontade? Eu não estou falando só de Mateus, capítulo 6, venha teu reino, seja feita a sua vontade. Por exemplo, me acompanhem em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos ler junto a partir do versículo 1. O apóstolo diz assim, antes de tudo. Sabe o que significa essa expressão traduzida original grego aqui, como antes de tudo, significa antes de tudo. Às vezes a gente sempre quer um significado diferente, mas é isso mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, não tem nada mais importante, isso aqui é primordial, é o ponto de partida, vem antes das demais coisas. Antes de tudo, o que é que vem antes de tudo? Peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, ou dependendo da versão de todas as pessoas. Pergunta, por que é que Deus quer que a gente ore por todo mundo? O apóstolo continuou inspirado pelo Espírito e diz, ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Isso aqui não é só privilégio, é responsabilidade da igreja orar pelos governantes. O texto diz, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Quantos acreditam que Deus quer que a gente tenha uma vida mansa e tranquila? Mas ele está dizendo, ore pelos reis e governantes, para que vocês possam ter isso. Em outras palavras, ele está dizendo, você não vai ter isso apenas porque eu quero, você vai ter isso se você orar. Porque se você orar, eu vou poder fazer o que eu quero, se você não orar, eu não vou poder fazer o que eu quero. Aliás, o texto continua e diz no versos 3 e 4, isso é bom e aceitável, dependendo da versão, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que é bom e aceitável, orar por todos os homens. Aí ele diz no verso 4, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade, da verdade. Mas se Deus deseja a vontade dele salvar todo mundo, por que é que eu tenho que orar? Pois é. O tempo todo é o que a Bíblia nos mostra, que a vontade de Deus sem oração não será executada. Por outro lado, a oração, fora da vontade de Deus, também não será atendida. Mas existe uma combinação entre oração e vontade de Deus que se torna uma química explosiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri